Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área, continuando com o game The Crew E cadê uma nova missão, só tem aqui né, tá certo, então vamos ter que fazer uma pequena viagem Vamos ter que fazer essa pequena viagem Vamos ter que fazer essa pequena viagem Vamos Acorda Você fez isso, cara, eu sou B4 para o Midwest e isso significa que você, meu amigo, é um 510 Você ganhou sua 1ª, mano, faça em algum lugar mais gostoso Mas é isso? Eu estou? Você está nos livros Mas agora que você é oficial, eu entendo a sensação de que você quer ir para o mundo Só me diga o que você precisa A gente, pelo nome de Eric Su, vai para o Oeste para o ship, muito ruim 510s estão perdendo muito dinheiro lá e eu prometi que enviar um cara para ajudar A gente vai para o Oeste, essa é a sua B2, está lá A gente Onde está ele? Ah 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 Era tudo para conseguir Ouro Ah Eu não esperava essa curva aí, não 33 quilômetros até a próxima missão, então puxa uma cadeira, senta no chão e curte a viagem aí. Enquanto isso, não sei se vocês já viram no vídeo do Assassin's Creed, mas a Ubisoft parece que já liberou aquele game para quem comprou a Season Pass do Assassin's Creed Unity. Alex! Zoe! Ok, eu vou admitir, estou impressionada. Você quer dizer que me confundiu? Sim, sim, eu não estou comendo. Escute, esta é apenas a primeira peça da carreira. Temos que manter esse momentum. Ok, então o que é o próximo? A Big Apple. Eu trago o mecânico de Dayton, Harry. Harry? Meu Deus, ele era como um pai para nós. Sim, bem, você precisa de um mecânico que você pode confundir. Então, vire e rompe a viagem. Eu estou enviando o local para o seu GPS. Então, para quem comprou a Season Pass do Assassin's Creed Unity, vai poder escolher um game de graça. E, se eu não me engano, isso se enquadra a mim. E, se eu não me engano, a Ubisoft vai estar dando esse game de graça para quem comprou o Assassin's Creed Unity Season Pass. E, se eu não me engano, isso se enquadra a mim. E, como os jogos que ela oferece ou eu já tenho ou não me interessam, que eu já marquei lá no Facebook quais são. Então, eu vou estar sorteando. Então, se eu puder trocar. Aliás, se eu puder repassar esses games aí. Poder pegar e mandar para alguém uma chave ou sei lá como funciona. E eu puder passar para alguém. Eu vou estar fazendo isso, beleza? Então, você que tem interesse aí em um dos jogos que eu já falei quais são. Dá uma olhadinha lá. Fica ligado lá na página do Facebook do canal. Facebook.com.br Sinistro Games. O link está na descrição desse vídeo. Aí, assim que eu tiver mais informações como fazer para resgatar esse jogo e tal. Eu vou estar sorteando. Puta merda. O cara entrou na minha frente do nada, velho. Quem faz isso? Puta merda. Vou falar a vontade de dar um... Então, fica ligado lá na página que eu vou, assim que tiver tudo certinho, Eu vou sortear o game para alguém lá do canal, beleza? Então, fiquem ligados. Depois não chora. Beleza? Então... O anúncio era esse. Ainda faltam 20 km para mim chegar lá na... Na missão. Vamos ver quanto tempo já passou... Até agora foram mais ou menos 5 minutos de vídeo. Um... Ah, aí não dá também, hein. Tem um monte de coisa no... Na frente da rampa, você quer que eu pule como? Então, foi mais ou menos 5 minutos indo para 6 agora. É o tempo de gravação. Então... Ainda faltam uns 18 km para chegar no... No... Na missão. Será que... É aquilo mesmo que a Ubisoft falou? Que... Para você cruzar o mapa inteiro são necessárias 2 horas? De ponta a ponta? Sei não, hein. Se tem que chegar no... Tem que ficar dentro da ponta? Não. Tem que passar bem no meio. Você não pode acertar o... Puta merda. Sai, caminhonete. Ah, velho... Tchau, gente. Que mentira, velho. Prata. Pelo menos isso aqui você vai fazendo os testes de habilidade, né? E vai ganhando as partes. Pelo menos isso é bom. Opa, saindo aqui. Se tá saindo é porque... Opa! Não sei por que ele faz isso. Se tá essa saída aqui é porque estamos chegando na missão. Quando você tá numa estrada, você sai dessa estrada principal pra pegar uma outra. Porque você tá chegando na cidade que você quer, né? Sai da castelo pra pegar... Sei lá, outra aí. Não sou muito bom com o nome de estrada, não. Na verdade, sou uma lástima. Aff, mano. Múltiplas chamadas sobre o ônibus de conduzimento na cidade de Atenção. Todas as unidades de patrulhão se despeçam e se localizam o suspeito. Atenção. Uou, caminhãozão. Passei. Onde é o carro? Ah, velho. Onde que é, ó... Oh, meu carro tá puxando pra direita, velho. Ai, tomando. Samo, as unidades de patrulhão é osker. Oh, velho. O que é o carro tá puxando? O que é o carro tá puxando? Tá puxando pra direita, velho, né? O carro tá puxando pra direita. Amei, não sabe? Ah, cago... O carro tá puxando. Não tem nada de jogar. Não tem nada de jogar. Não tem nada de jogar. Se ele te corta. 8km estamos chegando. Quase 10 minutos de gameplay. O carro não chega a 300km por hora, o carro não chega a 300km por hora, o turbo chegou a 280km e pouco Ele é extremo com o avanagem Sonho de energia A이�m esforços Você vaiiveremし O carro é um desfigurado Para acelerar, né? Agora não tem. Opa, tem que sair aqui. Onde que é para sair, porra? É a primeira? A segunda? Aff. Opa, tem que sair aqui. Opa, tem que sair aqui. Harry foi difícil de se encontrar. Você melhor chegar lá antes de ele desaparecer de novo. Pode ter certeza que aquele Troy Vai vir atrás da gente mais cedo ou mais tarde no jogo A gente vai ter que dar um jeito nele Muitas chamadas sobre o remédio de roubamento na proximidade Todos os patrocinadores de descanso vão e localizam o suspeito. Eu tenho uma caixa. Todos os patrocinadores, reportes de um motor de descanso e seus equipamentos de sucesso estão em 6. Todos os patrocinadores, a gente não está fora do campo. Nós deixamos o controle. Recebemos. Todos os seus unidos que o suspeito foram esclarecer e acelerar este call. Harry! Alguém está lá? Você quer alguma coisa? Venha pegar ela! Harry, sou eu! Alex! Caramba! Alex! Eu achei que você estava mal. Eu achei que você estava morto. Quem quer você? Qualquer número. Espero que eles lutem entre si mesmos. Mano, era assim que ele levou algum peso. Mas... Esses dias... Oh, não. Não, não! Não você também, caramba! Eu prometi. Não é o que você acha. Você tem cinco minutos e você tem um... Harry, acolha seu velho e ouvir. Estou procurando o cara que matou o Dayton. Eu preciso de sua ajuda, cara. Vai ser perigoso. Vai ser perigoso. Tudo que estou oferecendo é vingança. Nada mais, nada menos. Para o Dayton. O cara já tentou me arrebentar, tá? Nossa! Fugada que deu, hein? Tá. Encontrar, dirige até o novo QG. Tem um minuto e meio para chegar lá. Odeio missão com o tempo. Odeio. 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 Eu falei. Mas eu passei em volta. Eu vou subscrever. Uou. Passei por cima ali. Eu achei que eu ia esborrachar. Mas beleza. Vai caraca. Pisa nessa jossa. Chegamos! Olha, 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 olha o... Tint que tá dando. O outro que já não tinha um lá no... Esse negão aí, ele era do... Do grupo também, do... Quinze e dez? Ou cinco e dez? Ok, deixa eu colocar você na situação aqui. Vamos ver. Costa Leste. A costa leste é tudo sobre carros e dinheiro. Rádios altos vêm da Europa. O dinheiro e outros mercadoras vão sair. A região é construída por um cachorro chamado Eric Su. Eric veio com o Shiv. They've been tight since Shiv was 13. Always had each other's backs. Problem with Eric is, he's unstable. Sometimes, real unstable. Recently, car shipments have been going missing. Everything points to an inside job. Everyone knows it's Eric, but because he's so tight with Shiv, no one dares accuse him without proof. But 510 royalty only care about getting their slice. So if Eric doesn't come up with the missing money real fast, there's gonna be an internal war. And we all know wars don't stay internal for long. More often than not, civilians get caught in the crossfire. So if you want to move up the ranks, help Eric earn back the missing money, as fast as you can. Então, esse Eric Su é meio tapado. Mais um. Oficina. Tem uma alígota. Vamos ver como que... Como que eu posso melhorar meu carro. A cor... Não... A cor eu vou manter ela... Olha, tem uma azul meio... Não a cor eu vou manter. Adesivos. Ah, dá pra colocar umas chamas? Não Anterior Eu prefiro Prefiro assim Deixa eu ver Carbono, oficial Não, eu prefiro o meu, meu tá mais da hora Placa Kimpolo Cosmo 70 Cosmo 70 Para-choque Qual a diferença entre os dois? Não vejo diferença nenhuma Para-choque traseiro Parece que só a ponteira é diferente Para-lama Para-lama não tem nenhum Para-lama Saia Retrovisor Aerofólio Tá Performance Vamos ver Se tem alguma coisa Para melhorar O meu carro Não Esse acampamento O meu é melhor O chip É melhor Injeção eletrônica É o melhor Sistema de ar Melhor Caixa de câmbio Melhor Motor Melhor Pneu É o melhor Freio Opa Freio Tem umas Frenagem Ganho Velocidade Não Eu vou ficar com o meu Suspensão Só tem um aqui Que não compensa Perder muito Para pouca coisa Redução de peso Não Não tem nada O meu carro Ele Praticamente Vamos Reparar o carro Gusta um pouquinho Quanto Quanto isso Coleção Privilégio Ah meus pontos Tem nove pontos Vamos ver Opa É disso aqui Que eu estou precisando Vou pegar Mecânica Vixe Tem muita coisa Pera aí Frenagem perfeita 1% Na frenagem Do seu carro Ah Esse aqui Eu já tenho 2 pontos 4% De chance De 2 pontos De privilégio Vamos pegar Dizem por aí 3% a menos No custo De todas as partes Street 2% a mais XP de dinheiro Nas missões Aumenta o bônus Cooperativo Desconto de vendedor 3% ao menos No custo De um carro Novo Em qualquer Vendedor de carro Assistência De navegação Por satélite Durante corridas De checkpoint E corridas Não entendi muito bem Como que é isso Mas 5% menos De custo No reparo Dos carros 2% No manejo Do carro Desbloqueio Do aplicativo Mecânico móvel Para reparar Seu carro Em qualquer lugar Por 200% Do curto Do custo De reparo Do QG Ah Para me reparar Meu carro Pelo celular Revele Tudo dentro De 550 metros Do jogador 2% Mais XP Dinheiro 3% Menos O custo De todas as partes Dirt Eu vou pegar Esse aqui Vou pegar Mais Vou pegar Todos Desse daqui Do cá Beleza Fechou É Mais XP Mais dinheiro Isso aqui Nos testes De habilidade Beleza Acho que Tá bom Já Já era Progressão Car Escondido Meu carro Minha coleção Pago pela Zoe Ferrari Ferrari O que que é Isso aqui Tem uma BMW Ah Então eu troquei De carro Vamos ver Como é Que é Esse aqui Beleza Beleza Parece Parece que ele corre Bastante 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 Mesmo É O que eu preciso Eu preciso ser nível 12 Pra começar Essa missão E é E é Só ela Que tem No Mapa Vamos ver Esse aqui Vai Tá aqui perto Tá marcando Com Exclamação Vamos ver Ó O Negocinho De freio Vai atrás Ali ó Levanta Eu não sei o nome Dessa parada Não Ó lá De carro Mais leve Tem um nome Ele é o Ele é spoiler Mas ele tem um nome Certo Opa Tem um pedaço De carro Me chamando Ui Eu vi de frente Com o carro 1 de 20 Arranhei Meu carro Pô Buzininha Opa É aqui Vamos entrar Ah Esse é o De drift Isso é pra Tunar os Carros Pra Areia Não 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 há um tipo Dirt Para o seu carro Selecione Outro carro Mas eu não quero Selecionar Outro carro Quero ficar com Esse aqui Possuído Tunar Tunar Podia O meu Posso comprar Esse Que é a Zoe Pago pela Zoe Não Mas eu não quero Quero continuar Com esse vermelho Aqui Não Não tem Não tem Nada útil Aqui Só pra Tunar Só pra Tunar Carro Pra Off Road Bom Eu acho Que eu vou Ter que Tunar Um Porque Senão Não vai Sair Esse Negócio Vamos Pegar Um Que eu Não Que eu Não estou Usando Vai Senão Essa Desgraça Não vai Sair Tá Vamos Pegar Esse Aqui Vai Put Tem Detroit A BMW Transformar A BMW Em Off Road Tunal K Visual Deixar Azul Só tem Outro Só tem Esse para-choque Só Vai Mas O que Que muda Só O pisca Do lado Só Roda Roda Eu tenho Eu tenho 43.000 é isso suspensão diferencial e redução de peso beleza MWZ4 agora nós estamos nossa só clicada aqui nós estamos do outro lado da onde nós estávamos que era aqui vamos fazer uma viagem rápida Pra tunar O estilo Dirt Ué Ué, tá O único dirt que tem é esse aqui Legal, tô nem um que não tem nada a ver É esse aqui É o dojão Então Vamos colocar esse kit inicial Porque é o que a Zoe já pagou Pronto Tá certo Nossa senhora Estragou o carro, não é beleza Que é pra mim Tá, eu tenho que escolher Uma facção Posso escolher Ou lobos ou águias Eu vou de lobos Estou dando alguns créditos para você começar Você pode esclarecer tudo agora Ou salvar para uma nova roda A sua escolha Tá Esses ícones que liberaram São só os São só os itens PVP Nada demais Pra correr pelo grupo Pela facção E ganhar Mais pontos Eu não sei o que Eu não sei que tipo de De carro Que Que precisa Vamos ver Tem missão de facção Aqui Ah Sei lá Sei lá Eu quero Voltar Para o meu Para BMW Como que eu vou fazer Agora Para mudar Para BMW Eu estou com Aquele Off-road Não estou muito afim No Off-road Vou entrar Aqui Trocar de carro Nossa Toda vez que eu fizer isso Eu vou ter que Ir lá Para Detroit É como se o carro Ficasse guardado lá Que saco Véio Nossa Eu troquei de carro ali Eu devia ficar ali Né O carro Vamos ver se tem uma Rapidinha Nesse PVP Aí Para ver qual é Que é Recompensa Você pode ganhar XP Blá 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 Entro no lobby Vamos ver Se demora ou não Esse PVP Quero Quero ver como é Que Tô com a impressão Que eu devia ter vindo Com aquele preto Lá Mas beleza Vamos ver Tem que abrir o Wiki Ei Alex Há muitos Tornamentos competitivos Vão lá Ganhar uma série Pode ganhar Reputação Cash E um monte De coisa útil Veja o Wiki Para os detalhes Tá Isso aqui ela já falou Como que eu entro Vamos ver aqui no público Facção versus facção Vamos ver Tem que esperar Será 1 de 8 São só jogadores Então Se não tiver Os jogadores suficientes Não começa É isso Vamos ver É Já tá 30 segundos Aqui E Nenhum jogador Encontrado 1 2 Agora vai 5 Vai Mais 3 Mais 3 Se der Se der 8 Se der 1 Minuto Vamos ver Tem que ficar esperando Aqui cara Isso é ruim Se no servidor Tiver só 5 Se tiver só 5 Os jogadores Ferrou Ninguém entra Você não faz O PVP Volta 2 Volta 2 Já 1 minuto E 30 Sem contar Que o carro dos caras Deve ser bem melhor Que o meu Os caras Já devem estar Bem equipados Os carros Se der 2 minutos Eu vou Eu vou Eu vou Sair fora 2 minutos De uma outra De uma outra Vez Eu tento Fazer Esse PVP Já era Vou sair fora Senão Eu vou ficar Esperando Aqui Sabe lá Até quando Bom galera Mas é isso Pra mim Fazer a próxima Missão Eu tenho Que aumentar O meu Nível Então Eu vou Ter que fazer Essas Teses de habilidade Então Sei lá Eu vou Fazer essa Aqui Então Numa Próxima Num próximo Vídeo A gente Continua Com o The Crew Beleza Se a galera Se alguém Quiser ver Eu fazendo Esses Teses De habilidade Deixa nos Comentários Que aí Eu faço Um vídeo Só Explorando O mapa E fazendo Esse tipo De De Coisas Beleza Ui Quase que eu Bato Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado De mais Esse gameplay De The Crew Se gostou Deixa aquele Nossa senhora Deixa aquele like Pra ajudar Na divulgação Se não for inscrito Se inscreve aí Direto Tem vídeo Pra rapaziada Vários games Tem que trazer As novidades Dos games Convido também Vocês a conhecer Aí A página No facebook Facebook.com Barra Sinistro Games O link Tá na descrição Do vídeo Por lá Eu comunico A galera Aí É Quando Vai ter sorteio No No canal Quando vai Quando vai Ter Quando tem Notícias Do interesse Da galera Sobre games Enfim É isso aí Então Até uma próxima Puta merda Valeu Sinistro E se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace Peace Se inscreva no canal.